Eu tô com um imitado de trabalhar É, eu vou, mas não precisa de nada mais de água Me leve, agora me bata, vá Me bata, me bata, vá Me bata, vá Eu tô olhando bem pra vocês Eu tô olhando 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 Viado 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 Torre, vai parar Minha mãe também vai funcionar E eu tô olhando Você me batendo Eu tô olhando 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 Você é mais autoritário que vocês Que é Pelo Estado É O salário que vocês saem da vitrine E eu consegui trabalhar Minha sandália lá, ó Fica o somante dele É É, tá no chão lá, ó Tá na rua Eu tô olhando É Eu sou cidadão 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 Eu sou cidadão